Faltando pouco para a volta às aulas, a gente conversa agora no Manhã Total sobre educação. Daqui para o futuro, o que a gente pode esperar? Que mudanças necessárias, são necessárias, né? Os desafios que nós temos, porque hoje, 24 de janeiro, é o dia internacional que celebra a educação. Essa data foi criada pela ONU lá em 2018. E claro, eu convidei ela, a psicopedagoga Eliane Santa Cecília, com a gente aqui. Mais uma vez, obrigada, viu, Eliane? É um prazer estar aqui, Mônica. Então, para a nossa conversa, até separei aqui para os nossos amigos, estava comentando com a Eliane durante o intervalo. A Unesco traz quatro pilares, para a gente começar a conversa. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. São os quatro pilares da educação. Lindo isso, mas e na prática? Então, na verdade, esses pilares existem desde sempre. Desde que começamos a falar e a fazer educação. Mas para que cumpra-se esses quatro pilares, existem requisitos básicos para essa educação. E o primeiro deles, Mônica, no meu ponto de vista, é a capacitação. É a formação de formadores para as nossas escolas. Não é só a questão do pedagogo, coordenador, mas do professor, o chão de fábrica, aquele que vai para dentro da sala de aula. E esse precisa dessa capacitação que está tão falha aqui no nosso Brasil. Outra questão importante é a motivação dos nossos alunos. Eu percebo que, depois da pandemia, os nossos meninos e meninas ficaram desmotivados com a escola. Talvez pelo excesso de conteúdo, porque foram quase dois anos trabalhando minimamente esses conteúdos. Então, houve uma sobrecarga. Talvez pelo excesso das aulas online e depois as aulas presenciais. Foi um choque para muitos alunos essa volta, né? E a parte motivacional do ambiente escolar. Então, para a gente alcançar esses quatro pilares que existem desde sempre, é preciso muito, 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 muita capacitação. Começar por aí, então, por essa capacitação. Eu acredito que sim. Eu acredito que se os nossos educadores tivessem essa visão educacional e não só conteudista, as coisas poderiam ficar melhores. Porque a escola tem um lado afetivo escolar, o da convivência, do vir a ser. E se a gente pensar nos pilares, a gente não pode só pensar em conteúdos, integração vertical e horizontal de conteúdos. Então, para esse esclarecimento, só tem uma via, formação, capacitação. E isso depende de política pública, dessa vontade política. Aí, se você me perguntasse quais seriam os caminhos para chegar até aí, são as políticas públicas. Na verdade, as políticas têm que estar bem definidas e não só no papel, elas têm que estar na prática. E quando eu falo capacitação, eu também incluo a valorização, inclusive, salarial. Exato. Porque a valorização da pessoa, do professor, do educador, mas a valorização também salarial. Porque hoje os nossos professores trabalham em duas, três escolas, trabalham em dois, três turnos. Então, quando a gente pensa naquele professor educador que possa ter disponibilidade para ensinar, não só passar conteúdos, ele precisa de ter tempo para ele mesmo. Por isso, a formação ser tão importante. A gente está numa situação crítica, a gente está numa situação preocupante, não sou eu que estou falando, são os estudiosos que mostram que realmente estamos num quadro muito preocupante. Você falou desinteresse, desmotivação, a falta de valorização. E aí, quando a gente separou o tema, daqui para o futuro. A gente sabe o que é necessário fazer, mas e aí, daqui para o futuro? O que a gente pode esperar? Então, eu acredito que, pós pandemia, nós vamos precisar de ter plataformas educacionais. Entendi. A gente também vai ter que ter, além dessa formação, que os alunos entendam que o aprender não é só aprender conteúdos, que é aprender vivências. E, na verdade, a educação, ela não é só função do Estado. Ela é função da família e do Estado. Nós precisamos de pensar que os alunos precisam de crescer para a cidadania, crescer para a democracia e crescer para o trabalho. Então, ele também tem que ter essa formação para o trabalho. Um dos grandes desafios nossos, eu imagino agora, em 2023, é essa mudança que está tendo no ensino médio. As escolas de período integral, onde os alunos vão passar o maior tempo na escola, uma maior carga horária na escola, onde vai sair só dos conteúdos e trabalhar uma formação, principalmente a formação para o trabalho. Você sabe que eu me lembro, quando estudei no René Janete, que a gente tinha isso? Então, eu também tive essa formação. É mais ou menos aquilo que a gente aprendeu a trabalhar, não é trabalhar, mas assim, como funcionava o comércio, o escritório. É mais ou menos aquilo que a gente aprendeu a trabalhar, não é 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 trabalhar. Então, é novo para a escola, é novo para o professor, é novo para o próprio MEC. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente vai encontrar aí é essa mudança do ensino médio. E aí, a gente tem uma outra concorrência, porque estudar é muito bom, estar na escola é muito bom. Mas hoje, a gente percebe, infelizmente, violência, briga, falta de respeito, quer dizer, tudo invertido, né, Eliane? Então, antigamente a gente pensava assim, eu vou mandar meu filho para a escola e ele vai estar em segurança. Hoje em dia, já não... Hoje em dia, a gente já não pode pensar isso. Então, a escola precisa de se reorganizar, mas na verdade, não é só a escola. As famílias também precisam de estar preparando melhor seus filhos, né, fortalecendo a parte afetiva dessas crianças que vão para a escola. Então, quando eu levanto a possibilidade de educar, ser família e escola, isso também é desde sempre. É desde sempre, né? Não é da agora, mas a gente precisa o quê? Praticar, fazer valer o que está escrito. Então, quando a gente pensa nos quatro pilares aí que você colocou no início da nossa conversa, o ser, fazer, conviver e aprender são pilares fundamentais para a vida, não só para a educação. E aí, a gente tem a questão da gamificação. Você falou desse processo novo do ensino médio, a gente tem a gamificação, a gente tem a internet, a gente tem o celular, que é uma disputa tão complicada, né, pela atenção desse aluno, desse estudante. É verdade. E essa questão da tecnologia, a gente não pode negar, né, do uso tecnológico para a educação. Inclusive, isso, a gente sabe que até tem a questão da desigualdade social, que muitos não têm acesso. Exato. Mas, a gente não pode negar que a presença do professor, a presença dos colegas em sala de aula, a convivência, o conviver, que é um dos pilares dentro da escola, ele tem que sobrepor a essa gamificação, a essa tecnologia, a essa TV, a esses equipamentos eletrônicos, que a gente não vive mais, mas tem que ser muito bem dosados. Sabe uma coisa que eu fico pensando, também, essa conversa está tão boa, né, gente? Essa questão, a gente tem a tecnologia, tem o celular, tem toda essa formação, um embrólio que se formou em torno da educação, que a gente precisa estar atento. E aí, eu fico pensando, a questão do conteúdo. Aprender matemática é importante, aprender ciências é importante, português, senhor, a gente precisa aprender. Mas aí, com essa geração de agora, é preciso mudar o conteúdo, ajeitar, adequar o conteúdo também? Ah, com certeza. Eu acredito que as linguagens, né, e a matemática são bases para a vida toda. E hoje, os alunos, as crianças, jovens, adolescentes, e mesmo nós, adultos, abreviamos tudo na hora de escrever. Mas, aquela base do ensino, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são bases da educação nacional. Então, desde a educação infantil, precisa de ser trabalhado o que é importante o aluno saber. Hoje, por exemplo, a gente tem alunos que chegam na faculdade, que eles não fazem quatro operações, que eles não interpretam, porque muitas vezes os processos não são seletivos, eles são classificatórios. Então, entra uma grande quantidade de pessoas para as universidades que não sabem quatro operações, nem ler, nem escrever e nem interpretar, infelizmente. E aí, acontece o que, até conversando com alguns professores universitários, há uma invasão, ou seja, as pessoas não conseguem entender o que está sendo falado. Entram e não conseguem sair, principalmente dos primeiros períodos. E existem escolas já trabalhando, existem faculdades, universidades já trabalhando com isso, porque, infelizmente, como o processo, às vezes, não é seletivo, ele é classificatório, entra muitas pessoas que não estavam preparadas para trabalhar, por exemplo, estatística, interpretação, leitura, que é a base da nossa educação. Por isso, Mãe Antotal, com a ajuda dessa profissional, assim, que eu sou muito fã, que é a Eliane Santa Cecília, quis trazer esse assunto hoje, nesse dia tão importante, pertinho de voltarmos às aulas, esse momento, para mim, pelo menos, né, quando eu estudava, era tão mágico, tão gostoso, né, porque eu estava indo para aprender. É verdade. E esse verbo a gente tem que julgar. E essa preparação para voltar à escola, ela é necessária. Nossa, é necessária, né? Com a escola, com as famílias, e a própria escola preparar para receber os nossos alunos também, é de extrema importância. Muito bem. Eliane Santa Cecília, psicopedagoga, com a gente aqui, para fazer você, meu amigo, minha amiga, para fazer vocês pensarem bastante a respeito desse dia, tá, Eliane? Obrigada sempre. Eu que agradeço. Viu? Obrigada.